A gente sempre chega aqui pra tratar pra você pra mais uma edição, mais um sorteio do nosso Nordestão de Prêmios. Desde a sede da nossa TV Tambaú SBT pra toda Paraíba, chegou a hora de mudar de vida. Eu já estou conectado, eu já estou em conexão com a nossa Itatiunga FM lá da cidade de Patos, 102.9. Você que escuta, me escuta, me ouve, pela 102.9 em toda a região de Patos. E também a nossa João Pessoa aqui direto, viu, Guguinha? Direto do nosso estúdio, Tempo Guguinha. Direto do nosso estúdio da nossa TV Tambaú SBT em toda Paraíba. Todo dia, nesse horário, a gente faz o sorteio do Nordestão de Prêmios. Nordestão de Prêmios, que é um clube de assinatura, onde vem premiando mais de 400 pessoas já ganharam e já receberam na Paraíba. É uma realidade. Com apenas R$ 4,90 você pode fazer a sua assinatura. Procura, digita, procura um revendedor mais próximo de você e boa sorte. Todo dia, nesse horário, tem sorteio. Aperta o play, Júlio César, meu diretor. Direto de João Pessoa pra mais uma edição de sorteio. Hoje, dia 10 de março de 2022. Primeiro prêmio. Primeiro prêmio, a Sanduícheira mais grilho, tá indo pro Luiz Carlos Coutinho. Luiz Carlos Coutinho. Um ventilador no segundo prêmio, tá indo pra Juliana Mara Germoglio. Um ventilador no segundo prêmio. No terceiro prêmio, uma batedeira. Pra Ana Paula da Silva, uma batedeira no terceiro prêmio. Quarto prêmio. Um liquidificador pra Francibele, Basinho dos Santos. E uma fritadeira elétrica, o iFry, tá indo pro Fernando Benedito do Carpaio. Ó, é rápido, prático, seguro. Quer fazer parte do Nordeste Home de Prêmios? Procura um revendedor mais próximo de você. Todo dia tá saindo prêmio, nesse horário, é ao vivo. Aqui, desde o estudo da TV Tambaú SBT, pra toda Paraíba, você adquira seu Nordeste Home de Prêmios, digita o nome e não fica de fora. Essa semana, segunda-feira, a gente sorteou essa motocicleta aqui, que quem ganhou foi Luciano, Luciano dos Sonhos. Lá na cidade de Pará, Luciano, conhecido popularmente como Luciano dos Sonhos, ganhou a motocicleta. Você quer ser revendedor do Nordeste Home, quer fazer parte do Nordeste Home, quer levar a cartelinha do Nordeste Home pra perto de você? Leva agora, leva agora. Revende o Nordeste Home agora pelo 3024-7278. Manda uma mensagem agora. 3024-7278 é o WhatsApp. Manda uma mensagem que a equipe do Nordeste Home de Prêmios vai até você. 3024-7278. Vai lá. Tchau.